Olá, meus amores! Hoje eu venho compartilhar com todas vocês este belo jogo de banheiro oval rendado com esta linda trama que faz toda a diferença no nosso tapete. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso tapete de pia. Nossa, nessa cor ficou lindíssimo. Aqui eu trabalhei com barroco decore luxo da Círculo, a cor branca. Aqui eu usei barroco maxicolor e aqui o barroco multicolor. E aqui, nas flores das minhas aplicações, usei o fio Duna. Nossa, esse tapete ficou lindíssimo. Olha aqui a nossa trama. Aqui fica assim a parte de trás, dando todo charme à nossa peça. Aqui é o tapete do pé do vaso. Olha como ele ficou lindo. Ficou bem grande. Aqui estão as aplicações com as flores e as folhinhas. Aqui a nossa entrada, ó. Bem perfeitinho. Temos que caprichar no acabamento das nossas peças. A única diferença do jogo postado no canal é que não temos essa trama no nosso jogo oval rendado. Mas no restante é tudo igual. E fiz aqui as aplicações que já dão um charme a mais. E aqui, a nossa tampa. A capinha para a tampa do vaso. Também com as aplicações. Olha aqui, ó. Os mesmos detalhes, usei os mesmos aumentos, a mesma pontuação. Aqui a telinha. Olha. Nossa, ficou uma graça. Essa é uma encomenda que vai para Nova Roma, uma cliente muito querida. Espero que ela goste do seu joguinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre, quando posto a fotinha lá no Face, o pessoal pede para mim fazer o vídeo, que aí fica melhor para visualizar os detalhes. Então, ficou assim. O meu jogo oval rendado. Só que com a diferença que agora temos essa trama, o ponto dupla face. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto